Eu tô com dois, hein? Um Coloca mais um Faz-me algum outro extremo, é aqui na entrada, por exemplo Aqui eu não tenho fogueira Aí, né? Fica full ice aí, vambora Tu sabe como é, né? Que ele é coisa do nada, velho Ué? Ué? Mano! Era pra ele conversar com o escudo? Que isso? WTF, não dá pra bater nele, velho Mano! É, vamo vazar, vamo vazar que tá Morreu, meu Deus, mano Mano, corre, caralho Por que que ele tá assim, mano? Eu não sei Vem, meu ativado Vem, meu ativado Vem Não! Fudeu Vem 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 Não! Eu tô sem vida Nossa, o que que foi? Eu fiquei Eu fiquei Vem 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 Prazer Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que susto, véi. Ah, o bicho nunca chuta, véi. O bicho me chutou na coruja, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Btw, question, Don, or anyone. Here, oh my god, I have a thousand five for the ping in this server. Holy shit, I have such high ping. I'm lucky about it then. Oh, I have one thing. So, the only gems I need now are blue. Hmm, okay. Uh, what? Who? What? I normally just try and throw you. Goat and... Goat and... Goat and flingcharmer in the Netherlands server. Uh, what the fuck? What the fuck? What the fuck is happening? What are we doing here? The fuck? Wait, wait, what's the text? What's the text? The text is... Anger at you, fuck. Oh, nice. That was... I did not do that. What the fuck? And now you're destroying my bones. I died! He's gonna burn away. He's gonna burn a bit. What the fuck? What the fuck? Why is... I'm getting pulled, man. Look out in the wayward, man. Look out in the wayward. Oh my damn. What was the怪� worth? Yep. What? What? Has he left me. Osh. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.